Bom, rapaziada, hoje nesse vídeo a gente vai adicionar um IP fixo aqui no Debian. É muito utilizado, por exemplo, e muito importante, né, um servidor ter um IP fixo, tá? A gente tem dois tipos de IPs aí, que são IP dinâmico e IP fixo, tá? Então fica nesse vídeo que a gente vai fazer essa troca hoje. E esse vídeo tá sendo patrocinado pela NordVPN, cara. Você quer ter criptografia de ponta a ponta, proteção de IP, sem rastramento e vazamento de dados, rede mesh e também proteção contra ameaças, bota aí a NordVPN, tá? Eu utilizo há muito tempo e eu gosto bastante desse cara, tá? A instalação é bem fácil, a gente tem aqui no canal. E utiliza o meu cupom aí pra ganhar um super desconto, beleza? Link está aí na descrição. Salve, pessoal, eu sou o Isaac Jeff, seja muito bem-vindo. E olha só, qual que são essas duas formas aí de IPs que a gente tem? A gente tem IP fixo e IP dinâmico. O IP dinâmico, ele troca cada vez que você faz a conexão. Então isso se dá ao fato do DHCP fazer essa troca. Então hoje, nesse momento, por exemplo, eu tô com o IP, vamos supor, local 192.68.30.5. Então pode ser que na próxima conexão, o final, ao invés de ser .5, ele pode vir a ser .10, .14, .30, .90. Então o servidor DHCP é ele que vai comandar isso. Ele vai ver, hum, esse IP, essa faixa que tá ok, tá? Esse final aqui, .12, ele tá liberado e ninguém tá utilizando aí na sua rede local. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai atribuir essa máquina, então tá liberado aí pra ser atribuída essa máquina, tá? Então o IP dinâmico, ele fica trocando. Isso é ruim quando eu tenho mais de uma máquina, né? Ou até mesmo no celular, eu quero me conectar no computador ou no notebook, alguma coisa assim. E eu tenho que ficar olhando o IP da rede. Isso é horrível, tá? Então, principalmente num servidor. Então tem que ter um IP fixo, né? Um IP que vai ser um final .80, .90, alguma coisa assim. Então o IP, o final, você que decide aí, tá bom? Então é interessante a gente ter esse IP fixo. Como que eu faço isso no Debian? Eu vou tá mostrando agora aí pra você. Bom, rapaziada, eu tô aqui na minha VirtualBox, tá? Como eu não tenho uma tela de captura, então vai ser assim mesmo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é digitar o IPA, tá? Pra mostrar todas as interfaces que eu tenho. E a gente pode ver que a minha interface padrão aqui é a NP0S3, tá? Então ele tá sendo cabeado, ele tá emulando, né? Uma placa ali cabeada, tá? E o IP dessa máquina ali no Inet, tá? Eu não tô considerando o Inet 6, que é o IPv6 no caso. O IP aqui é 192.68.30.13 na sub-24, tá? Então esse é o IP dessa máquina aqui, desse servidor. Então se eu quiser me conectar, esse será o IP. Ele está fixo ou dinâmico? Você sabe me responder? Ele tá dinâmico, exatamente, tá? Então ele tá dinâmico por enquanto. Ele pode alterar na próxima conexão. Isso vai depender do DHCP. Então como que eu altero? Eu tenho um arquivo aqui de configuração, tá? Deixa eu entrar como router aqui, que a gente vai precisar. Na verdade é só su. O arquivo de configuração, eu vou abrir com o Nano mesmo aqui. O editor de texto, barra e TC, Network, Interfaces, tá? A gente tem esse arquivo de configuração. E eu tenho dois caras pra trabalhar. Eu tenho o Network Manager e eu tenho o Networking, tá? Que é via SystemD ali. Qual a diferença do Network Manager para o Networking? O Network Manager só vai ser executado, né, quando você tem uma interface gráfica junto ali na sua máquina, tá? Então como esse é um servidor, ele não pode trabalhar, e não deve, né, trabalhar com o Networking Manager. E sim o Networking, tá? Então através desse arquivo, que é o arquivo do Networking, né, é nesse cara que a gente vai editar. Mas não funciona no Network Manager, não. A não ser que você tenha uma interface gráfica junto. Aí ele vai conseguir trabalhar. Tá bom? Então vamos lá, vamos dar ele aqui, ó. Nesse arquivo aqui de configuração, eu vou descer um pouco aqui. E a gente tem esse cara aqui, essa linha, chamada E-Face, ENP0S3 e NET. E aqui no final a gente tem o quê? DHCP. Eu tô basicamente botando a interface ENP0S3, tá? Trabalhando com DHCP. Ou seja, o IP será atribuído de uma forma dinâmica. Como eu havia falado no início do vídeo. Conforme vai dando ali o espaço, né? E tá liberado ali o espaço, ele vai atribuir pra você esse IP. Então a gente vai comentar essa linha aqui, ó. Tá? Pra comentar, eu uso um sustenido, tá? Ou uma hashtag, jogo da velha, enfim. No início aqui. Fazendo assim, ele tá comentado e a linha não vai ser mais lida. Então o que eu faço pra adicionar aqui, rapaziada? Eu vou adicionar a mesma linha de cima, ó. E face ENP0S3. No meu caso, você tem que ver qual é a placa ali que tá sendo utilizada. Normalmente pode ser TH0, 1, 2, 3, alguma coisa assim. Vou adicionar também INET. E ao invés do DHCP como está aqui em cima. Tá? Eu vou tirar o DHCP e vou adicionar static. Só isso, Jeff? Não. Ainda não. A gente precisa adicionar mais coisas. Mas, com essa linha eu tô falando assim, ei, cara. Agora eu quero que o IP nessa interface vai ser esse IP e vai ser estático. Somente estático, tá? Não troque, não vai ser dinâmico de forma alguma. Beleza? Vamos dar ele aqui, ó. Então aqui embaixo, eu vou dar um... Pode dar um tab aqui, tá, rapaziada? Pode dar um espaço, 1, 2, 3, 4, tá? Só pra ficar mais identado, ficar mais bonitinho. E a gente vai adicionar o seguinte, a seguinte linha. Adress. O que que é o Adress? Esse é o endereço, tá? Que endereço? Vai ser o endereço da sua rede. Aliás, do seu IP que você quer que seja estático. Como que eu vejo isso? IPA, né? Pelo gateway. Você pode ver também. Então o gateway vai ser o início ali e final ponto 1 normalmente, tá? Então aqui vai ser 192.168.30 ponto algum final que eu quero. Tá? Então eu vou adicionar aqui, ó. 192.168.30 ponto 90. Tá? Esse vai ser o IP dessa máquina. Beleza? Vou pra linha de baixo. Vou adicionar o Netmask, tá? Máscara de subrede. Que é importante também. Então Netmask. Vou botar padrão E normalmente padrão, né? 255.255.255.0. Tá? Embaixo aqui adiciono o gateway, tá? O gateway, pra quem não sabe, é o que faz a conectividade, né? É a estrada principal que leva todas as outras estradas, tá? Pra ter a conectividade... Pra conseguir se conectar, tá? Basicamente é esse o gateway. Então a gente vai botar aqui, ó. O gateway é normalmente padrão, como eu falei, o final 1, tá? Como o meu IP aqui a gente viu que é 192.168.30.13, o gateway normalmente vai ser 192.168.30.1, tá? Esse normalmente vai ser o padrão. Mas confira, tá? Gateway, pra quem não sabe, é via roteador, tá? É lá do seu roteador esse cara aqui. Pra baixo, mais uma linha pra baixo. E vamos adicionar o DNS, tá? O que é o DNS, Jeff? Pô, tem que saber, hein, rapaziada? Sabe essas antigas agendas que a gente tinha de telefone que você pegava, assim, a agendinha e falava, hum, eu vou ligar para a Paulinha. Daí você olhava lá, hum, a Paulinha aqui tem o número 3... Lembra aquele... Só tinha um 3? 3, 2, 4, 1, 2, alguma coisa. Você pegava o telefone e fazia... E ligava. Tá aí, Paulinha, beleza? Tá? Então a gente tinha esse tipo de agenda, né? Agenda bem antiguinha, né? Lá da sua época da sua vovó lá, né? Então o DNS faz exatamente isso, cara, tá? Quando a gente acessa um site, por exemplo, google.com.br, slackdf.com.br, por trás tem um IP lá, correto? Então o DNS, ele é um serviço, um servidor de domínios, tá? Ele que vai fazer essa troca. Vai falar, hum, esse domínio, google.com.br, vai ter que ser lançado pra esse IP. Então o seu browser vai se conectar através do IP naquele determinado servidor, tá? Então ele é um endereço de domínios, né? Que vai ter os seus IPs atribuídos lá. Então eu preciso ter isso aqui. Então DNS traço nameservers, tá? Espaço e vou adicionar alguns servidores. Pode ser dois, pode ser três. A gente tem alguns aqui pra adicionar. Um exemplo bem na prática aqui seria, por exemplo, 8.8.8.8, quatro oitos no caso, tá? Esse aqui é o DNS server do Google. Eu tenho 1.1.1.1, que é o DNS da Cloudflare. Esse aqui é bem rápido, inclusive, tá? Aí você fala, mas isso aqui é seguro? Sim, é privado? Hum, já daí fica complicado, né? São big techs, tá? Mas a gente tem esses dois caras. Podemos adicionar primeiro da Cloudflare, que é menos pior. Então 1.1.1.1.1. Espaço, posso botar do Google, 8.8.8.8, tá? Então ficou assim, rapaziada, tá? Sempre com o espacinho separando. Então address, espaço, né? Não esqueça o espaço aqui, ó. IP, netmaster também, espaço. Gator, espaço, tá? Não esqueça. E DNS servers, espaço também. Tá? Então a gente concluiu aqui, rapaziada. Fácil, né? Tá fácil. No nano, ctrl o aqui, enter, pra salvar. Ctrl x, né? Pra sair. E voltamos para o terminal aqui, ó. Tá? Estamos no terminal. E agora, Jeff? IPA, vamos ver se mudou? Não, não mudou, tá? Ele ainda continua com o final .3 ali, tá vendo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um restart, um reload, tá? Nessas configurações. Então você trocou, só que precisa recarregar as coisas ali. Então é fácil aqui, tá? O que eu faço? System CTL, vamos ver, ó. System CTL, Network Manager, será que é assim? Restart, Network Manager, tá? Não, tá? Por que não é Network Manager? Porque a gente não tem interface. Então vai ser networking aqui, ó. Networking, tá? Enter, ele vai restartar. Ótimo. Vamos pingar agora em alguma coisa, slackdf.com.br, pra ver se a gente tem... Ah, a gente tem internet, tá? Então tá tudo certo, ele tá pingando, inclusive um ping bem baixo, né? E agora vamos ver o IPA lá, pra ver o que que tá lá. Será que vai estar ou não o novo IP? Ah, tá lá, ó. Então 192.68.30.90. E agora se eu quiser me conectar a essa máquina aqui, tá? Servidora, no caso, eu consigo me conectar tranquilamente. Tranquilo, pessoal? Então fácil assim, tá? É assim que funciona e muito fácil, muito simples e fácil. Fechou? Não esqueça meus cursos, slackdf.com.br. A gente tá em Black Friday, então o pacote de curso tá R$ 9,90, cara. Não perca, só na Black Friday aí já tá rolando, tá? Até sábado. Fechou? Então te vejo por lá e até o próximo vídeo. Valeu, fui. Valeu, fui.